Música Vereador Alex Chaves, líder do executivo na Câmara, que hoje defendeu aqui a aprovação do projeto de 16.760 de 2023, que é de autoria do executivo, que abriu esse crédito adicional para a nova secretaria, uma secretaria importante que antes era vinculada à Secretaria de Assistência Social e que agora, sendo autônoma, precisa ter um orçamento, estamos falando da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e esse crédito é de 570, pouco mais, quase 580 mil, é suficiente até o final do ano, até a nova lua? Sim, o que acontece é que o ano passado, quando votamos o orçamento para 2023, não havia a previsão dessa secretaria, havia um plano político para que a política pública da pessoa com deficiência física fosse implantada. Acontece que, então, aprovado aqui nessa casa, é preciso dos recursos, porque agora vão os servidores para lá. Então, pessoas que estão agora trabalhando para essa política de atendimento à pessoa com deficiência física, seja atendida. Então, os recursos estão saindo de onde antes o serviço acontecia, que é da assistência social, e também de superávit do município de Maringá. Essa previsão é até o final do ano, e aí, nesse ano, quando o orçamento vem para cá, em setembro, nós já vamos estar trabalhando para que, em 2024, já esteja atendido. É evidente, né, que é uma pasta que está vinculada a tantas outras instituições, e que vai precisar de muito mais recursos do que esse aqui. Esse aqui, basicamente, esses recursos são para manter o funcionalismo. Sim, tudo está no início, mas temos trabalhos extremamente importantes no município de Maringá. As APAES, a NPR, tantos serviços que têm convênios tanto com a saúde quanto com a assistência social, e que a Secretaria da Pessoa com Deficiência Física, agora, vai estar cuidando exclusivamente dessa política pública. A Câmara acelerou o processo, realizou uma extraordinária, e, portanto, como não houve também nem emendas, ele já vai, praticamente, depois da terceira, já vai para a sanção, né? É, houve uma emenda, isso, uma emenda, e nós teremos, na quinta-feira, a terceira discussão, e já mandamos para o prefeito sancionar na sexta-feira, para que os servidores possam receber seus vencimentos, normalmente, ao final desse mês. E aí 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 E aí